Fala, galera! Aqui é o Avot, e no vídeo de hoje eu estou jogando pela primeira vez no canal Pau World. Este joguinho que imita, é muito parecido com o Pokémon. Olha só esses paus, porque esses bichinhos aqui chamam paus, galera. Ó, paus em inglês são amigos. Ó, ó minha vaquinha aqui, ó. Ó minha amiga e a vaca. E galera, é o seguinte, eu já tô aqui no level 18, o meu carinha tá muito maneirão. Eu tenho uma besta, cara, uma arma muito boa. E hoje o objetivo vai ser capturar outros paus e também fazer as cavernas pra eu conseguir fazer um chocador de ovo. Vai chocar os meus ovos raríssimos pra ver se saem paus muito fortes. E galera, olha que legal. Por exemplo, cada pau tem uma função aqui na base. Eu consigo colocar alguns paus para trabalhar na base, ó. Atualmente eu tenho todos esses aqui debaixo. E cada um faz uma função, ó. Tem esse amigão aqui que ele gela a geladeira pra não estragar o leite. Tem a vaquinha que produz leite. Tem o amigão aqui que é muito forte que coleta madeira. Tem esse porco que tá dentro de casa, não sei o que ele tá fazendo lá. Sarenha, rapaz. Que ele coleta pedra. E manos, cadê? Tem o... Cadê o... Esse amigão aqui, ele planta e joga água, galera. Ele rega e planta. Esse daqui também, ó. O negócio é muito louco. E tem uns que transportam também. Galera, sem enrolação. Olha que lindo que tá aqui o meu mapa. É a minha base, é muito linda. Ó, aqui a vaquinha fica aqui. A vaquinha e as ovelhas. E ó, vou dar um tiro na galinha. Mil, galera. A minha besta é muito forte. Galera, vamos dar uma explorada no mapa rapidão. Ó, esse amigão plantando aqui. Que legal, ó. E planta. E esse daqui é o meu mascote que me segue. E ó, e esse daqui é o meu carinha mais forte. E eu também tenho um amigão voador, galera. Que é esse daqui, ó. Já vou voar com eles pra você ver. Bora dar uma volta. Caraca, eu não peguei esse transporte aqui? Que vacilão. Seguinte, galera. É... Eu vou vir aqui, porque por aqui tem a caverna que eu quero fazer pra tentar capturar um carinha de fogo. Um boss de fogo que é super raro. Mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês como voa. Olha lá, olha que legal. Esse carinha aqui eu consegui mais ou menos no level 14, 15. E ele é muito bom, mano. O que é esses bichos aqui? Ó aqui os povos, galera. Ó, fica vendo. Eu consigo atacar. Eu consigo dar um corta-vento. Ele é super forte. Mas eu também tenho que tomar cuidado. Então eu vou descer dele. Desse, rapaz. E vou atacar ali, ó. Caraca. É difícil, galera. Não é fácil, não. Eu deixei eles atacando. Eu acho que eu tirei. É, dá pra tirar pra eles não atacar, galera. Ó, ele ataca. E me ajuda. Olha que legal. Eu vou tentar capturar tudo. Ih, matei. Caraca, não deu tempo. Calma, eu vou jogar aqui. E vou jogar uma pokébola. Calma, eu tenho que jogar uma pokébola melhor. Calma aí. E deixa eu tirar pra eles não atacar. Pra eu não perder. Aí, ó. Fica vendo. Vai capturar. 64%. Tem uma chance, galera. Ó, tem o... Quanto mais forte é o teu pó, mais difícil é de capturar ele. E eu capturei. É o seguinte. Eu quero colocar o meu mais forte, galera. Eu tenho esse daqui, ó. Que ele é bem... Cadê, caraca? Eu tenho esse daqui que ele é bem forte também. Olha, ele é muito forte, manos. Colocar eles pra atacar. O lobo, que é um lobo boss, galera. Que eu capturei numa caverna. Olha que legal que ele é, manos. Ah, eu vou aproveitar pra atacar aqui. Foi. Ataca. Ele não ataca aqui, besta? Aí ele dispara a lama com esse negócio, mano. Ó. Aí. Isso aí, galera. Cuidado. Beleza. Deixa eu colocar o meu pó mais forte pra vocês verem o ataque dele. Fica vendo. Aí quando eu for pra capturar, eu vou tirar pra eu tentar capturar ele. Ih, rapaz. Aí. Para. Aí. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu tirei, né? Eu acho que ele não tá atacando. Ou será que eu não tirei? Boa. Eu vou capturar esse super dinossaurão. Ó, galera. Ele já tem 36% de captura. Ele é bem mais difícil. Mas eu consegui porque eu tenho a esfera mega. A esfera que ela é melhor do que a esfera comum, galera. Aqui do lado. A esfera pau ali do lado. E a esfera mega. Seguinte. Vamos fazer a caverna? Deixa eu lembrar onde que ela é, manos. Eu quero fazer essa caverna porque vai escurecer. E eu não quero ficar aqui na escuridão, não. Deixa eu ver aqui. A caverna é por ali, ó. Então eu venho reto aqui. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. Vamos descer pra cá. E eu quero fazer a caverna pra mostrar pra vocês o chefão. O chefão de fogo. Eu não esqueço. Deixa o like, se inscreve no canal e bora comigo. Deixa eu descer por aqui, manos. Ó. E eu tenho o escudo também. Aqui, ó. Todos os meus poles. Tem o Chicão. Eu budei o nome dele. Tem esse amigão que voa. Tem o Robicill, que é muito bom. Tem o Lobão, que é um boss. E esse aqui que me ajuda demais. E aqui a gente libera as tecnologias. E aqui mostra tudo sobre os poles, né? Muito legal, galera. Bora fazer? Bora fazer a dungeon? Onde que é a dungeon? Caraca. Ah, é aqui embaixo, né? Vixe, será que era essa, manos? Eu não tô lembrando. Deixa eu ver que level que ela é. É level 13. Galera, é essa mesmo. Bora entrar, manos. Seguinte. É, vou levar esse amigão aqui. Não é tão difícil, galera. Mais ou menos. Bora lá. Eu vou colocar... Ah, não. Vou deixar, porque o gorila dá pra colocar ele no modo gorila total, que ele fica mais forte. Será que eu já testo agora? E a caverna, ela é bem complicada. Não tem mapa, não dá pra saber onde você tá. Se você apertar o mapa, você vê lá fora. E se você morrer, os teus itens voltam lá pra fora. Elas não ficam dentro da caverna. Ó um amigão ali, ó. Errei a mira. Ih, mano. Loco, tô ruim de mira, hein, galera? Aí. Ah, cala, amigão. Nossa, será que você não tá pra atacar? Tem que atacar, cara. Vamos seguindo, galera. Caraca, eu fico meio nervoso, mano. Não é tão fácil, não. Vamos seguindo por aqui. E vamos tentar chegar o mais rápido possível no boss. Cara, que se eu quiser, eu posso ir com o meu lobão, né? Ele é mais rápido. Ó, eu vou andando com o meu lobão aqui, ó. Bem de boa. Ó que lugar lindo, galera. Muito massa. Vamos com o meu lobão. A hora que eu ver uns inimigos, eu desço dele e solto o meu amigão mais forte aqui, ó. Já tem uns inimigos. Então, eu vou sair dele. Segurou, saiu. E vamos soltar o meu amigão mais forte. Calma aí que eu tô com fome. Galera, eu preciso me alimentar. E alimentar meus bichinhos. Boa. É... Por enquanto tá bem de boa ainda, galera. Isso aqui é uma caverna level 13. Já tô levo 18, mas eu quero capturar o Paul Chefão daqui, né? Dá pra jogar ali, ó. Tentar capturar esse amigão. 47%. Vai dar... Joga de novo. Os caras matam antes. Isso que é o problema. Ó, os caras eliminam antes, mano. Jogou. 38. Tem que ser rápido. Vai dar lá, ó. Ah, não deu. Caraca. Cara, tem que ser muito rápido. Senão os caras... Ih, já eliminaram tudo. Caramba. Os caras são muito rápidos, mano. Essas partes eu acho que nem compensa ficar usando eles. Eles eliminam tudo os carinhas que eu posso capturar. Ó, eles ficam meio bugadões. Vou soltar esse daqui também. E agora eu vou soltar esse aqui, ó. Boa. Galera, eu quero usar o fortitude dele, né? Será que aqui é o chefão? Ah, é o chefão aqui. Nossa, é um chefão galinha? Ó, logo, galera. Não é o de fogo. Aqui era o lugar do de fogo, mas hoje é um chefão galinha. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou desativar os meus boss. Meus carinha. Isso aí. Mano, não tem nem graça. E eu vou tentar capturar o chefão galinha. Vou colocar... Nossa, mas não tem graça nenhuma o chefão galinha, mano. Que porcaria esse chefão, mano. Ele caiu ali ainda, esse besta? Sai daí, mano. Calma, eu tenho que deixar a vida dele bem baixa. Daí eu jogo a pokebola nele. Que não é pokebola no caso, né? É a bola do Paul. Agora eu venho aqui e já jogo. 60, 70% vai capturar a super galinha. Que legal, galera. Consegui a super galinha. É, deixa eu pegar essas coisas aqui. Ixi, eu não tenho espaço. Tem que jogar fora alguma porcaria aqui, mano. Essas sementes aqui, ó. Joga tudo fora essas sementes. Calma, mais alguma coisa. Madeira, não quero madeira, não. Aí, pega isso daqui, asa valiosa. Eu não posso perder. E bora sair daqui. Capturei o chefão galinha. Olha ali, tem dois prêmios. Que legal. Bora ver o que vai ter aqui dentro. Caraca, eu vou colocar eles pra atacar agora, né? Caso eu saia e tenha algum monstro. Aí, agora eu tenho que pegar as coisas aqui. As coisas são raríssimas. E vou abrir esse outro aqui. Caraca, peguei manual técnico. Ih, rubis. Caiu alguma coisa no chão? Não, bora voltar. Ah, espero que não esteja mais noite, galera. Ixi, tá noite. Odeio. A noite nesse jogo é complicado. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar pra casa e vou dormir. Porque eu não quero ficar pela noite aqui, não. Aqui não é fácil a noite. Não é nada fácil, hein, meu lobão? Vamos voltar pra casa, galera? Ó, dá pra teleportar pra todos os lugares. E vamos tirar um soninho. Ó meus pós dormindo ali. Que legal, velhos. Ó, olha isso. Esse daqui é um chefão, esse azul aqui, ó. Olha meus pós dormindo. Vamos aqui e vou tirar um sonão. Galera, agora é o seguinte. É, deixa eu ver. Eu preciso de mais uma peça de civilização antiga. E mais uns panos pra conseguir fazer o negócio de chocar ovo. Então, eu vou fazer outra caverna. Só vou vir aqui e vou fazer alguns panos. E vou deixar meus amigões fazendo aqui, ó. Vem cá fazer, caras. E agora, galera, eu vou pra outra caverna. Vou fazer esta caverna aqui, galera. Bora lá. Ixi, aqui já é mais difícil, meu Deus. Ataca lá, manos. O que eu tô fazendo? Ih, rapaz. Cadê? Nossa, não deu nem tempo de ver. É, deixa o meu lobo atacando um pouquinho, galera. Ele é bom demais também. Vamos montar no meu lobo. E bora na louco. Ah, que esse bicho. Galera, eu quero capturar ele. Porque ele é igual eu, né? Depois, se eu tiver vários povos... Ih, rapaz, já vou perder ele aqui. Ih, matei. Que besta. Mata muito fácil, galera. Eu quero chegar no chefão pra conseguir as relíquias antigas. E ir liberando as coisas. Que medo. Achei que ia aparecer um chefão aqui, mano. Olha lá os carinhas lá, ó. Na cabeça, mano. Vai lá, caras. Nossa. Dá nem graças. Meus carinhas são muito bons. Os meus carinhas são muito bons. Ó, tem uns pra lá também. Bora vir pra cá. Filobão. Nossa, eu tenho que jogar fora as coisas, galera. Nossa, eu tô sem flecha. Eu tenho só duas. Nossa, ferrou. Eu não fiz. Caraca, só tem duas flechas, galera. Vou ter que ir sem flecha mesmo. A loucura. Não podia ter acabado as flechas. Não podia mesmo. Eu tinha cem flechas, acabou tudo. Vou por aqui. Nossa, tem um chefão ali. Calma. Caraca, mano. É um chefão. E eu tô sem flecha. Mas eu sou besta mesmo. Eu vou ter que deixar os carinhas atacando. Deixa eu ver. Eu vou... Eu vou deixar... Macacão, galera. Ele é melhor. Vamos ativar o modo gorila dele. Boa demais. Vou dar uma flechada ali, ó. Isso. Vai lá, caras. Vai lá. Fica à vontade. Ataque ele. Vai atacando. Caraca. Ataque ele lá. Deixa eles ir atacando, galera. Que daí quando eu estiver matando... Ih, já tá matando já. Ah, agora tem que tacar já. Ah, já matou. Não deu tempo. É muito rápido. Nossa, é muito rápido. Caraca, eu ia conseguir pegar esse bichão aqui, galera. Pô, que sacanagem. Não consegui pegar ele porque meus carinhas eliminaram ele. Só que eu consegui três peças de civilização antiga. Então agora vai dar pra colocar meus ovos para chocar. Pegou algumas coisas. Peguei algumas coisas. Beleza. Bora sair. Bora fazer a minha chocadora. E fazer também mais flechas, né? Beleza. Vou fazer primeiramente... Deixa eu fazer aqui meu pano. Beleza. Agora eu vou fazer mais flechas, galera. É... Dá pra fazer só 30. Por quê? Acho que é o máximo, né? Vamos lá. Alguém me ajuda aí, galera? Deixa eu colocar meu carinha pra ajudar aqui. Se eu jogar esse carinha aqui, galera, ele vai ajudar aqui, ó. Ele vai fazendo automático. Beleza? E agora eu vou fazer uma chocadora de ovos. Incubadora de ovos, no caso, né? Aqui, ó. E agora onde eu coloco a incubadora, galera? Acho que eu vou colocá-la aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem certinho. Bora lá fazer a incubadora de ovos. Eu vou colocar o melhor ovo que eu tenho. Eu não sei o que que precisa pra chocar ovos. Mas eu vou colocar o melhor ovo que eu tenho aqui. Vamos ver o que que precisa, primeiramente. Ah, qualquer ovo. Deixa eu ver qual ovo bom que eu tenho aqui. Eu não sei. Verdejante. Ovo negro. Será que eu coloco esse, galera? Ou será que eu tenho algum melhor que esse? Deixa eu ver aqui que eu deixei uns ovos aqui. Uva ardente. Caraca, eu não sei qual que eu coloco. Eu acho que eu vou colocar esse ovo negro, galera. Ardente vai ser o bichinho de fogo. O ovo negro, eu não sei qual que vai ser. Seis minutos. Até o final do vídeo, a gente vai ver qual bichinho vai sair. Vamos vir, galera. Aqui, nessa região. Bora ver como que é lá. Eu vou sair voando um pouquinho. Nossa região aqui é ruim. Quero vir aqui, galera. Bora lá. Enquanto isso, nosso ovo tá chocando lá. Vamos dar uma volta com o meu pau voador. Olha, esse carinha é muito bom, mano. Ele leva 25. Eu preciso capturar ele, hein. Vixe, ele vai me atacar, isso sim. Ai, socorro, ferrou. Ó, calma, 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 calma. Calma, vamos por aqui e soltar esse amigão aqui. Boa demais. Ataca lá, cara. Será que não tá pra atacar? Aí, caraca, se eu vacilar ele me mata. Cara, você não... Vai lá atacar, mano. Morri. Morri. Nossa, olha aquele bicho que vem atacando. Agora eu tenho que voltar rapidão nesse lugar. Tinha uma águia louca ali, galera. Mas também foi num lugar super difícil. Onde que eu tava aqui? Calma, galera. Onde que eu tava? Caraca, esse lugar é difícil. Por isso que eu morri. Um bestão mesmo. Vou pegar minhas coisas rapidão. Pouco que se a gente morre, a gente consegue recuperar as coisas, né, galera? Agora vem aqui, soltou o amigão ali, beleza. E atacou, lá. Vamos atacar, mano. Vixe, cadê minha coisa? Ih, olha o cara. Nossa, ele morreu. Ô, louco. Nossa, é mais difícil que eu pensava. Caraca, galera. Esses bichinhos aqui é mó bom, mano. Deixa eu subir aqui. Ah, tem outro melhor ali. Galera, não vai dar. O meu carinha mais forte foi eliminado. Ah, dá pra batalhar aqui, galera. Tem uns lobos. Tem de boa. Bora batalhar aqui? Colocar esse meu amigão aqui. E bora batalhar aqui, ó. Lá, vou capturar o lobo pra vocês verem. Muito maneirão. E quando a gente captura, a gente ganha bem mais XP. Caraca, os carinha ali batalhando com o lobo. Que louco. Do que quando a gente elimina os monstros, galera. Bora ver a minha base e vamos ver o ovo que chocou. Mas antes disso, bora mimir. Olha lá. Tá pronto o ovo. Eu tô louco pra ver que bicho que é. Vamos dormir rapidão. Colocar os pouos para descansar. Porque eles precisam descansar. Porque eles morreram por aquele cara monstruoso que eu fiquei atacando de besta. Cadê eles aqui? Eles recuperaram já? Será que quando passa a noite eles recuperam? Ah, já me miro já. Que legal. Beleza. E agora, bora ver meu ovo. Incubar ovo. O que é? O que que é? Olha. Deixa eu ver o amigão. Quem que é? Ah, esse cara aqui, galera. Ele é ruim demais. E galera, esse foi o nosso vídeo de Power World, manos. Que legal a minha base. Tá muito massa. E esse aqui é o meu lobo boss, né galera. Muito lindo esse jogo, galera. Muito lindo mesmo. Ele talvez até mais massa, né? Que o lobo, ó. Que loucão, galera. Muito legal. Esse joguinho é demais. Ó a minha base. Muito massa. Galera, seguinte. Se você gostou desse vídeo de Power World, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Pera vida aí, rapaz. Caraca, caí aqui no negócio. Sorte que te vai recuperar. Que loucura, mano. Você tem que tomar cuidado com isso. Eu morro de qualquer jeito, de besta, né? Vai ter um lugar pra entrar ali, hein, galera. Beleza? Vem aqui. Olha que lugar bonito, galera. Deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Comente aqui embaixo nos comentários. Pó voador. Desse jeito. Pó voador, nossa palavra secreta. Valeu. E tchau.